Música 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 É preciso mais Pra poder sorrir É preciso a chuva Pra fluir Música Todo mundo Há um dia Todo mundo Chora Um dia a gente Chega Novo Música Cada um de nós Compõe a tua história E cada ser Carrega o dom De ser a paz Música E ser feliz Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das maçãs E as maçãs Música É preciso amor Pra poder do céu É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para poder sorrir Música Tanto devagar Que eu já tive Presta E leve Esse sorriso Porque eu já Chorei demais Música Cada um de nós Compõe a tua Uma história E cada ser Carrega o dom De ser a paz E ser feliz Música 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 Música